Eu sou o Daniel e não gosto de arrumar encrenca na escola. E só pra paz. Essa galera precisa de um líder. Caçadores de Monstros, é a hora de agir! Meu nome é... Ah, Adriano. Não sei por que ninguém me leva muito a sério. E aí, galera? Mas eu acredito que o mundo dos sonhos é bem mais legal do que a realidade. Uh, fantasminha. Eu sou o Davi. E não vejo a hora de chegar o meu bar mesmo. É a cerimônia da minha religião, onde os meninos viram homens. Ah, quer dizer que então você ainda é uma mulher? Dia 21, 8h30 da noite. Embarque na estreia de Carrossel. A novela que vai unir a família brasileira.